Braquiárias, a base da nossa pecuária. Quer aprender tudo sobre braquiária? Então vamos lá. Vem comigo nessa aula, sem enrolação. Já vou começar lembrando que é uma aula gratuita, viu? Uma aula gratuita aqui no canal Portal da Pecuária. Uma aula gratuita sobre braquiárias. Ok? Vamos lá? Braquiárias, o gênero mais plantado no Brasil. Ah, braquiária brisanta, braquiária decumbis, braquiária omidícola, braquiarão, braquiária MG5, MG4. Uma série de braquiárias, né? O gênero mais plantado no Brasil. Primeira, primeira braquiária, lembrando que essa aula faz parte da mentoria Tudo Sobre Pastagem, tá? Se você quiser saber tudo sobre pastagens, essa aula está dentro da mentoria, essa aula completa, sem interrupção, sem propaganda, que foi gravada ao vivo com 50 produtores rurais, está disponível na mentoria Tudo Sobre Pastagem. Se você quiser fazer a mentoria Tudo Sobre Pastagem, é só ir na descrição do vídeo e clicar no link para você fazer a mentoria Tudo Sobre Pastagem com 60% de desconto. Vamos lá? Braquiária, braquiária decumbis. Vamos começar falando da braquiária decumbis. Braquiária decumbis cultivar basilisk, ou australiana. Braquiária decumbis, ela foi a primeira, uma das primeiras braquiárias a chegarem aqui no Brasil. É conhecida também como braquiarinha. Origem dela é África Uganda. É uma braquiária bastante rústica, bastante resistente, é chamada também de braquiária australiana, porque as sementes foram multiplicadas inicialmente na Austrália, por isso que tem esse nome, braquiária decumbis cultivar basilisk, ou australiana. Eu lembro, lá nos anos de 1993, estudando ainda na escola agrícola, escola técnica em agropecuária, eu fui fazer um estágio em uma fazenda de gado de corte, eu nos meus 15 anos, sei lá, 16 anos, e tinha essa braquiária. Aí o cara falou, essa aqui é a braquiarinha, chamada de australiana. Eu lembro como se fosse hoje, a gente andando pelos pastos e ele falando, o gerente da fazenda, falando sobre essa gramínea. A cultivar basilisk foi introduzida no Brasil no início da década de 60, meus amigos. É uma braquiária bem antiga, início da década de 60. E ela teve uma rápida expansão nas décadas de 60 e 70. Isso, graças à sua boa adaptação a solos ácidos, solos pobres e arenosos. Nessas décadas aí, pessoal, na década de 60 e 70, a pecuária era, tipo assim, relegada a segundo plano. Como é que era a pecuária? A pecuária era bem... A pecuária era bem extrativista, a pecuária era bem extensiva, né? Chegava às áreas mais fracas, os solos mais pobres, mais arenosos. Você derrubava a mata, plantava capim e era um manejo mais ou menos assim. Então, essa braquiária, ela casou certinho com esse sistema de produção mais extensivo. Uma braquiária que se adapta bem a solos ácidos, solos pobres, solos arenosos, solos pobres em fósforo. Então, ela teve uma rápida expansão, principalmente ali naquela região do centro-oeste, mas em todo o Brasil. Outra vantagem é que ela tem uma fácil multiplicação, multiplicação por sementes, né? E isso facilitava muito o plantio. Esse plantio, principalmente, plantio na cinza, né? Era muito comum você derrubar uma mata, queimar e jogar a semente por cima da cinza, sem fazer destoca, sem fazer nada, sem fazer preparo do solo. E ela saía bem nesse tipo de plantio, que é um plantio mais simples, né? Um plantio mais barato, que foi feito durante muito tempo aqui na região norte e em todo o Brasil, né? Então, ela tem uma fácil multiplicação, ela é bem adaptada a solos ácidos, solos pobres e solos arenosos. E ela, apesar de ser bem adaptada a solos ácidos, solos pobres, ela vai garantir um bom desempenho animal, né? Principalmente, ela garantiu um bom desempenho animal frente às antigas pastagens nativas, que têm uma baixa produção. Então, a braquiária veio para alavancar essa pecuária na década de 60 e 70, a braquiária de cumbis. Ela é muito importante para o desenvolvimento, para a história da nossa pecuária. Vou pegar um café aqui. Então, é uma braquiária que tem bastante história, tem bastante história. Ela veio como alternativa para... Ela veio como alternativa para... Essas gramíneas nativas que tinham um baixo potencial de produção, que garantia uma baixa produção. Então, ela se consolidou na década de 60 e 70, devido a essa boa adaptação a solos ácidos, solos arenosos, solos pobres, fácil multiplicação e garantia um bom ganho de peso, um bom desempenho, uma boa lotação, se comparado com as pastagens nativas, que é as pastagens que tinha aqui no Brasil. Então, ela é uma gramínea que se multiplicou muito rápido, expandiu muito rápido. Ela é uma boa opção, uma excelente opção para regiões com topografia inclinada, montanhosa, e também para solos pobres e ácidos. É tudo que o produtor rural queria naquela década de 60 e 70. Não queria adubar, tinha uma dificuldade de encontrar adubo. Adubo era coisa só para lavoura. Ninguém pensava, cogitava em algum dia adubar pasto. Então, os pastos eram em áreas mais marginais, em áreas mais fracas da fazenda. Você sabe disso, você que é mais antigo sabe disso. A pecuária, na década de 60 e 70, era uma atividade mais marginal. Solos mais fracos, solos que não dava para você plantar nada, aí você botava em pecuária. Então, essas áreas mais montanhosas, solos mais pobres e ácidos, até hoje ela é indicada para esse tipo de solo. Aqui é a Brachiaria de Cumbis, até hoje você encontra ela para você comprar. Brachiaria de Cumbis, cultivar Basílis, ela tem um hábito de crescimento decumbente, ou seja, ela cresce, os caules dela crescem ao nível do solo, por isso tem esse nome, Brachiaria de Cumbis. Os caules crescem ao nível do solo, um crescimento mais rasteiro, mais prostrado. Os caules crescem ao nível do solo e os nós em contato com o solo não emitem raízes, erguendo apenas a parte com inflorescência. Então, é uma gramínea que tem um crescimento rasteiro, um crescimento prostrado, por isso ela cobre bem o solo, fecha bem o solo, ela forma muito bem, e por isso também que ela é indicada para áreas mais montanhosas, por cobrir esse solo, proteger o solo, protegendo o solo contra a erosão. Ela apresenta um período de florescimento prolongado, com maior concentração nos meses de janeiro e fevereiro. Isso é bom ou não? Vamos lá, vamos entender um pouco essa questão de florescimento. Ela apresenta um florescimento prolongado. Isso é bom? Isso, por um lado, é bom porque ela produz muita semente, forma um banco de semente muito forte no solo. Para você acabar com Brachiaria de Cumbis, dá um trabalho, rapaz. Por quê? Porque ela tem uma boa produção de semente, e forma um banco de semente no solo. Mesmo que você queira substituir por outra planta forrageira, vai dar trabalho porque tem esse banco de semente. Então, isso garante também uma perpetuação dessa espécie ali. É muito difícil acabar com ela. A outra desvantagem é quando a planta emite florescimento, ela emite raiz, ela começa a sementear. Quando a planta começa a sementear, ela diminui o valor nutricional dela, porque todos esses nutrientes são translocados para a semente. Então, esse florescimento prolongado, essa produção de semente intensa em janeiro e fevereiro, ela acaba diminuindo um pouco o valor nutricional dessa planta forrageira quando ela está sementeando. Então, foi o que eu falei. A grande vantagem dessa alta produção de sementes, uma grande vantagem desse florescimento prolongado é a alta produção de semente, que forma um banco de semente muito grande no solo, sendo difícil erradicar essa planta. Até quando você quer trocar uma espécie forrageira, você tinha um pasto de Bracaria de Cumbi, você quer trocar de espécie, quer plantar um pânico, ela vai aparecer, ela vai voltar, porque esse banco de semente está lá. Isso graças a esse florescimento prolongado, essa alta produção de semente. A outra desvantagem é quando a planta sementeia, eu já falei, quando a planta sementeia, ela diminui o seu valor nutricional, pois todos os nutrientes da planta são mobilizados para a produção de semente. Então você vai ter uma planta de menor valor nutricional, justamente no período das águas, que era para o animal ter um alto ganho de peso. Quais são os atributos positivos da Bracaria basilisk ou australiana? Atributos positivos, facilidade de estabelecimento por semente, ela é formada por semente. Lembrando mais uma vez, essa aula faz parte da mentoria Tudo Sobre Gade Cria, é uma aula gratuita, é uma aula gratuita, faz parte da mentoria Tudo Sobre Pastagens, e se você quiser fazer a mentoria Tudo Sobre Pastagem para ter essa aula completa, que eu fiz ao vivo com 50 produtores e muito mais, é só ir na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo, lá vai ter um link, clica nesse link, esse link vai direcionar você para todos os meus cursos e mentorias. Tá bom? Mentoria de pastagem está com 60% de desconto. Então vamos lá. Atributos positivos, facilidade de estabelecimento, porque ela é plantada por semente, então é fácil estabelecê-la, encontra semente em qualquer lugar, uma semente barata. Uma boa tolerância a solos ácidos, solos com altos teores de alumínio e baixa fertilidade, solos mais ácidos e de baixa fertilidade, solos mais arenosos, mas ela vai bem nesses solos, ela é bem adaptada a esses solos. Outra vantagem, uma elevada produção de sementes, já falei aqui, isso forma um banco de semente muito interessante, é difícil erradicar, é difícil acabar com ela, é mais difícil degradar um pasto de braqueira decumbis, e adequada para a utilização na forma de pasto vedado, ela também pode ser utilizada na forma de pasto vedado. O que é um pasto vedado? É você vedar, você veda um pasto na época das águas, para os animais consumirem isso na época seca do ano. Isso aí que é um pasto vedado. Então ela tem, também é adequada para a utilização na forma de pasto vedado. Não é atacada por formigas, aquelas formigas cortadeiras de folhas, ela não é atacada por formigas cortadeiras. É resistente à seca, é lógico que não é uma gramínea indicada para o semiárido, ela se encaixa em uma prestação anual de 700 a 1.400 milímetros ano. É uma gramínea que resiste bem o fogo, rebrota bem após o fogo, fecha bem o solo, abafando invasoras, cobre bem o solo, protege o solo da erosão, sendo indicada para essas áreas mais montanhosas. Quais são os atributos negativos dessa braquiária? Vamos lá. Atributos negativos. Esse é o principal problema da braquiária de cumbis. Olha só. Esse é o principal problema da braquiária de cumbis. A braquiária de cumbis tem uma alta susceptibilidade à cigarrinha de pastagem, ou seja, ela não tolera a cigarrinha de pastagem, ela sente muito o ataque da cigarrinha. Ela não é resistente contra a cigarrinha de pastagem. Ela é muito susceptível ao ataque de cigarrinha de pastagem. Isso é o grande problema da braquiária de cumbis, que fez com que ela parasse de ser plantada. Praticamente, ninguém planta mais braquiária de cumbis. Por quê? Porque a cigarrinha de pastagens é a principal praga de pastagens. A principal praga de pastagem do Brasil é a cigarrinha de pastagem. Então, se eu tenho uma gramínea que não é resistente à cigarrinha, a cigarrinha é a principal praga de pastagem e a cigarrinha ataca as pastagens, principalmente na época das águas, na época das águas, quando eu preciso de pasto, a cigarrinha entra lá, ataca, queima o pasto, acaba com o pasto. Então, essa baixa resistência à cigarrinha de pastagem, essa alta susceptibilidade à cigarrinha de pastagem, foi inviabilizando o uso dessa gramínea. Década de 60 e 70, praticamente não tinha cigarrinha, foi fazendo uma monocultura de braquiária de cumbis, todo mundo só plantava braquiária de cumbis, até porque não tinha outra braquiária disponível, falando, década de 60 e 70, era a braquiária que tinha disponível, e aí você plantava essa braquiária, foi feita uma grande monocultura de braquiária de cumbis, quando você tem uma grande monocultura, só um capim, é mais fácil para desenvolver pragas. E aí, a cigarrinha de pastagem começou a se desenvolver, multiplicar, multiplicar, queimando as pastagens, abaixando a produção animal, e isso aí foi, gradativamente, os produtores foram trocando a braquiária de cumbis pela braquiária brisanta, que é resistente a cigarrinhas típicas de pastagem. Então, esse é o grande problema da braquiária de cumbis, se ela fosse resistente a cigarrinha de pastagem, ela estaria até hoje dominando as pastagens brasileiras, mas essa baixa resistência fez com que a cigarrinha, fez com que a cegramínia fosse substituída. Outra questão é que ela pode provocar fotossensibilização em ovinos e principalmente bezerros, né? Ela pode provocar fotossensibilização em ovinos e bovinos, o mais comum em bezerros, mas também pode ocorrer em animais adultos. A fotossensibilização é aquela requeima, né? O animal come esse capim e em contato com o sol, as substâncias presentes no capim, fungos, fungos, saponinas, quando o sol bate na pele causa uma reação de fotossensibilização e causa feridas, o sol em contato com a pele causa feridas, é chamada de requeima, né? Então, essa fotossensibilização ocorre muito em ovinos e ocorre também em bezerros, não sendo indicado aí para ovinos e para bezerros essa braquiária de cumbis. Animais mais adultos já são mais resistentes a essa questão de fotossensibilização. Não é consumida por equínos, não é consumida por cavalos, isso é um problema, a tropa não consome, a tropa não gosta, a tropa come braquiária umidícula, a tropa come braquiária... a tropa come outras gramíneas, mas não consome a braquiária de cumbis. Não é adaptada a solos mal drenados, também não aguenta encharcamento, é para solo bem drenado e é uma gramínea de difícil erradicação, porque forma esse banco de semente no solo. Já falei aqui, se você quiser trocar de espécie forrageira num pasto que tinha braquiária de cumbis, é difícil você erradicar, porque ela forma um banco de semente muito grande no solo. se você quiser trocar a espécie forrageira, você vai ter que dessecar ela, bater um herbicida, vai ter que bater um glifosato, talvez duas mãos de glifosato, para você bater, dessecar ela, e aí depois você passa uma mão de grade, espera aquele banco de semente sair de novo, mete mais um glifosato, mete mais uma mão de grade, para você ir diminuindo esse banco de semente, porque é difícil erradicar ela, porque ela forma, como ela tem uma alta produção de semente, é difícil erradicar ela. Então ela tem uma baixa tolerância a solos encharcados, já falei, ela exige solos bem drenados, e tem uma baixa tolerância também a geadas, não gosta de frio, tá bom? Então o grande problema da braquiária de cumbis é essa alta susceptibilidade a cigarrinha típica de pastagem. Então a braquiária de cumbis, a cultivar basílis, que ou australiana, é altamente susceptível a cigarrinhas típicas de pastagem. Esse é um grande problema da braquiária de cumbis, cultivar basílis. Outro problema é que ela pode provocar fotossensibilização em bovinos e ovinos, ocorre mais em bezerro, mas pode ocorrer também em animais adultos, mas é mais comum em bezerros. Lembrando que essa alta, é uma aula gratuita e essa aula, essa aula completa sobre braquiárias, mais de duas horas de aula, uma aula completa, sem propaganda, sem interrupção, ela está na mentoria tudo sobre pastagem. Se você quiser saber tudo sobre pastagens, mas tudo mesmo, desde a escolha da espécie forrageira, até formação, manejo, pastejo rotacionado, divisão de pastagem, projeto de gado de corte, projeto cria, recria, engorda, como implementar, como fazer controle de planta invasora, está tudo na mentoria, tudo sobre pastagem. Então, se você, aqui na mentoria, tudo sobre pastagem, você vai aprender as principais espécies forrageiras, como formar um pasto, como adubar um pasto, recomendação de calagem adubação, planilhas de planejamento nutricional, pastejo rotacionado, manejo de pastagem, controle de planta invasora, controle de pragas e doenças. Então, é uma mentoria completa. Para você participar da mentoria tudo sobre pastagem com 60% de desconto, vai na descrição do vídeo, tá? Então, ela é indicada para pastejo direto, ou seja, para pastejo, rotacionado ou contínuo, ela pode ser utilizada também em pastejo contínuo, é interessante, se utilizar ela em pastejo contínuo, mas você pode também utilizar no pastejo rotacionado, sem problema. Também é indicada para, se você quiser fazer um feno, é indicada para fenação, não é indicada para silagem. Tem uma digestibilidade de boa a média e uma média palatabilidade, né? Uma boa digestibilidade, de média a boa digestibilidade e de média a boa palatabilidade. O teor de proteína bruta varia muito em relação ao manejo, fertilidade do solo, adubação, mas varia aí de 7% a 10% na época das águas, tá? Uma gramínea que vai produzir aí cerca de 10 a 20 toneladas de matéria seca por hectare ano, depende também da fertilidade do solo, precipitação, tá? Nível de adubação. É uma gramínea que, ela não vai responder a uma adubação como o pânico responde, né? Lógico, não adianta você querer fazer, se você querer adubar uma braquiária uma braquiária de cúbis como você aduba um pânico, um bombaça, um MG12, um paredão, ela não vai responder, tá? Mas, se você adubar ela com 50 kg de N por hectare ano, 40 kg P2O5, 40 kg K2O, ela vai aumentar a produção. Então, você pode dobrar a produção de matéria seca de uma braquiária dessa e dobrar a lotação animal de 1,5 para 3 o A. Não é uma gramínea que você vai conseguir botar 4, 5, 6, 7 o A por hectare, esquece isso aí. Mas, se você adubar com adubação mínima, 50 kg de N por hectare ano, adubar sempre na época das águas, 40 kg de P2O5, 40 kg de K2O, fazer uma adubação a cada 2, 3 anos, você pode dobrar essa produção de matéria seca e dobrar a lotação animal de 1 ao A para 2 o A, de 1 ao A e meia para 3 o A. Então, se você adubar, ela vai responder. É lógico que a mão da adubação vai ser menor se comparada com o pânico. Porque o pânico responde mais com aumento de produção. Quando eu falo responde à adubação, é em relação ao aumento de produção de matéria seca. Você pega, por exemplo, uma braquiária de cúmbis. Se você adubar pesado, com 300 kg de nitrogênio, 80 kg do P2O5, 60 kg do K2O, ela não vai aumentar a produção. Ela vai produzir até um platô. Então, não adianta você colocar muito adubo numa braquiária de cúmbis. Ela não vai responder a essa adubação aumentando a produção de matéria seca. Ela vai chegar num nível que ela não responde mais. Então, é uma gramínea que você faz uma adubação mais leve. Adubação mais leve quanto? Em torno de 50 kg de nitrogênio por hectareano, em torno de 40 kg do P2O5 por hectareano, em torno de 40 kg de K2O por hectareano. É lógico que isso depende muito da análise do solo, da fertilidade do solo. Mas é uma gramínea para adubações mais moderadas, caso você queira adubar. Se você adubar adubações moderadas, ela vai responder e vai dobrar a produção de matéria seca dobrando aí a carga animal. Entendeu? Então, não é porque é uma gramínea que se adapta bem a solos de baixa fertilidade, solos ácidos, que você não vai adubar. Ela vai responder. Agora, a mão da adubação é menor. Quando você pega, por exemplo, um pânico, um MG12 Paredão, um Mombás, um Tanzânia, e você arrebenta ali mesmo, você joga 300 kg de nitrogênio, 150 kg de nitrogênio, 200 kg de nitrogênio, ela vai aumentar a produção de matéria seca e vai aumentar a carga animal. Aí eu consigo colocar 4, 5, 6, 7, o A por hectare ano. Mas, mesmo sendo uma gramínea adaptada a solos de baixa fertilidade, compensa você fazer uma adubação mínima. E aí você vai fazer a mentoria Tudo Sobre Pastagem, você vai aprender como fazer calagem e adubação. Mentoria Tudo Sobre Pastagem, inscrições abertas, link na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo, clica lá, você vai entrar na página com todos os meus cursos mentorias, tá? Descrição do vídeo. Essa aula é uma aula gratuita, sem anúncio, para você, produtor rural. Aula gratuita. Então, a indicação da Bracara de Cumbis é solos bem drenados, solos morrados, solos com baixa fertilidade, solos arenosos. Pode plantar também em solos planos, pode plantar em solos planos, moderadamente ondulados ou ondulados, porque ela protege bem o solo contra erosão, solos bem drenados sempre, não tolerem encharcamento, solos arenosos, solos de baixa fertilidade, mas você pode adubar, você pode corrigir, pode fazer uma calagem, nem por isso você não vai fazer uma calagem, uma adubação, tá? E o mais importante, regiões com baixa incidência de cigarrinha ou sem incidência de cigarrinha. Na sua região, tem uma alta incidência de cigarrinha, esquece, vai queimar seu pasto, a cigarrinha queima o pasto, a cigarrinha suga a seiva, injeta uma substância tóxica na planta que seca a planta, a cigarrinha seca o pasto bem na época das águas, a cigarrinha ataca as pastagens na época das águas, entendeu? Então não vai adiantar você plantar uma gramínea dessa que tem uma baixa resistência à cigarrinha em uma região que tem uma alta incidência de cigarrinhas, tá? Então é indicada para sistemas semi-intensivos, com menor taxa de lotação, é uma gramínea que se você adubar ela como eu falei, em doses mínimas, você consegue colocar 3 o A por hectare nas águas, é lógico, com solo de boa fertilidade, boa precipitação e adubação de reposição, nem que seja adubação mínima, faça uma análise de solo, procure um técnico, faça a mentoria, faça uma análise de solo, faça a mentoria, tudo sobre pastagem, que lá você vai aprender a fazer recomendação de calagem e adubação com as minhas planilhas, tá? pode ser usado em pastejo contínuo ou rotacionado, para a lotação contínua, você vai manter o pasto em uma altura de 20 a 30 centímetros de altura, tá? Lotação contínua, você vai manter o pasto em uma altura de 20 a 30 centímetros, como é que funciona isso aqui, professor? Vamos lá, vou explicar, lotação contínua, você vai procurar manter o pasto em uma altura de 20 a 30 centímetros, Ah, professor, se baixar de 20, reduz carga animal, se passa de 30, aumenta a carga animal, reduz em quanto? Começa reduzindo em 30%, vê se volta, né? Baixou de 20 centímetros, reduz a carga animal em 30%, até voltar para os 30, passou de 30, se o pasto crescer muito, passou de 30 centímetros, aumenta a carga animal, aumenta a carga animal em 30%. Então, no pastejo contínuo, você vai mantê-la na altura de 20 a 30, não é porque é pastejo contínuo que você vai rapar o pasto, entendeu? Na mentoria, tudo sobre pastagem, você vai aprender tudo sobre pastagem. Na mentoria, tudo sobre pastagem, você vai aprender tudo sobre pastagem, inclusive, fazer pastejo rotacionado, projetos, manejo, formação, tudo na descrição do vídeo, não deixa passar que está com 60% de desconto, meu amigo. Para lotação rotacionada, a altura de entrada deve ser altura de entrada 30, altura de saída 15. o gado vai entrar com 30 e vai sair com 15. A altura de entrada é o quê? A altura de entrada é a altura que o animal entra, vai entrar no piquete. Essa altura de entrada é a altura que está relacionada com o ponto de maior valor nutricional. Quando eu falo altura de entrada 30 centímetros, é que a planta está com maior valor nutricional. O gado vai entrar e comer pontinha de folha. Quando eu falo altura de saída, quando eu falo altura de saída, quando eu falo altura de saída, é a altura que o gado vai sair do piquete. Por que a altura de saída é importante, pessoal? A altura de saída é importante, porque tem que manter folha remanescente para o capim rebrotar. Então, a gramínea vai... Os animais vão entrar no piquete com a altura de 30 centímetros, para comer só pontinha de folha, e vão sair com a altura de 15 centímetros, com folha remanescente. Se você rapa o pasto, a gramínea demora mais para rebrotar, porque a brotação vem de baixo, é a brotação vasal. Se você deixa o resíduo de 15 centímetros, é mais fácil rebrotar, porque tem folha remanescente para fazer fotossíntese e auxiliar na brotação. Entendeu? Por isso, você nunca pode rapar um pasto. Nunca pode rapar um pasto. Porque se você rapa um pasto, você está esgotando a reserva da planta. Demora muito mais para ela rebrotar. Aí ela fica mais susceptível a plantas invasoras, a praga. Você está iniciando um processo de degradação de pastagem. Mas é lógico, para aprender isso e muito mais, tem que fazer a mentoria tudo sobre pastagem. Uma mentoria que vai ensinar, passo a passo, como fazer uma formação, adubação e maneiras de pastagem. Tudo na descrição do vídeo. Então, altura de entrada, 25 a 30 centímetros. Altura ideal, pasto com maior valor nutricional, muita folha, pouco talo. Altura de saída, 15 centímetros. Folha remanescente, facilitando a brotação. O período de descanso varia de 30 a 42 dias. Por que de 30 a 42? Sistema mais extensivo, com maior período de ocupação, maior tempo de descanso. Ele esgota mais a planta. Se o animal fica mais tempo no piquete, acaba comendo mais a rebrota, esgota mais a planta. Maior período de descanso. Se o pastejo é mais intensivo, período de descanso mais curto. É lógico que na mentoria tudo sobre pastagem, você vai aprender a calcular todos os piquetes, o número de piquetes, os projetos, na prática. Você vai aprender tudo. Para gado de cria, recria e engorda. E também tem o curso Projeto de Gado de Leite, onde você vai aprender tudo sobre gado de leite. Antes de ir para a próxima, antes de ir para a próxima, Braqueária Brisanta Cultivar Marandu, não esqueça que a mentoria Tudo Sobre Pastagem está com as inscrições abertas, assim como todas as minhas mentorias de gado de cria, recria e engorda, todos os meus cursos. Se você quiser aprofundar e aprender realmente tudo sobre gado de cria, recria e engorda, eu tenho soluções para você. Eu, é só uma propaganda rapidinha aqui, tá bom? Só uma propaganda rapidinha aqui, daqui a pouco eu não vou voltar com o braquearão, tá? Então, só entenda, é um vídeo sem propaganda, é um vídeo sem anúncio para você assistir, eu quero você comigo aqui, tá? Porque eu não vendo cursos, eu não vendo mentorias, eu vendo soluções para a pecuária, eu tenho soluções para a pecuária. E na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar todas as soluções que eu tenho para a pecuária, de corte e leite. Então, olha só, indo na descrição do vídeo, você vai ter um link. Clicando nesse link, você vai cair nessa página aqui, que chama soluções para a pecuária. Porque eu tenho soluções para a sua fazenda. Eu não vendo nada, eu tenho soluções, eu trago soluções para você. Para você que quer ganhar mais dinheiro, ter uma fazenda lucrativa, dar uma condição melhor para a sua família, ter uma fazenda lucrativa de verdade. Se você não está satisfeito com os seus resultados, você precisa buscar alguma coisa para ter satisfação. Tem que mudar. Não adianta. Ah, eu não tenho resultado com a minha fazenda. E não faz nada. Se você não tem resultados, se você não tem resultados que você deseja na sua fazenda, você precisa mudar, fazer alguma coisa. Toma uma ação. Faz alguma ação. Você precisa ter uma ação. Qual que é a ação? Fazer os meus cursos e mentorias. Porque eu tenho soluções para a pecuária. Eu não estou vendendo nada. Eu estou trazendo solução para você. Para você melhorar a sua produção. Vários depoimentos de vários produtores que mudaram a sua realidade. O produtor rural que iria formar o seu pasto não tinha conhecimento nenhum. Com apenas uma aula da mentoria, ele conseguiu formar, reformar seus pastos, reduzindo custos e aumentando a rentabilidade. Vários produtores que não tinham nenhuma experiência com gado de cria, recria e engorda, e fazendo as mentorias de gado de cria, recria e engorda, adquiriram conhecimento, se tornaram independentes, conversam de igual para igual com vendedores de semente, com técnicos, com zootecnistas, com veterinários, porque eles têm conhecimento, eles sabem questionar, eles sabem o que está certo e o que está errado. Para de ser refém. Para de ser refém de técnicos que às vezes não sabem nem indicar uma coisa para você. Faça uma mentoria de gado de cria, se você mexe com gado de cria, se torne independente, você vai ter conhecimento para poder questionar, será que está certo, será que está errado? Seja seu próprio consultor, mentoria gado de cria. Você quer fazer uma mentoria gado de cria? Eu tenho a solução para você, produtor de gado de cria, que é a mentoria gado de cria. Eu vou ensinar você a transformar sua fazenda numa fábrica de produzir bezerros. Clica aqui, que você vai ser direcionado para a mentoria gado de cria. Eu quero mudar sua fazenda, eu tenho soluções para a pecuária. Transforme sua fazenda numa máquina de produzir bezerros. Você que mexe com gado de cria, mentoria gado de cria, clica aí. Se você clicar aqui em cima, você vai ser direcionado para a página da mentoria. Lá na página da mentoria tem todo o cronograma da mentoria, tudo o que é oferecido. E aproveita que está com 50% de desconto. Ainda está com 50% de desconto. Então, mentoria gado de cria, aprenda os segredos para obter lucro com gado de cria. Transforme sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros. É isso que eu quero. Transforme sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros. mentoria, recria e engorda de bovino de corte. Profissionalize a sua recria e engorda. Eu tenho a solução para a sua fazenda de recria e engorda. Eu tenho a solução. Mentoria, recria e engorda. Você vai aprender tudo sobre recria e engorda. Tudo sobre recria e engorda. É tudo mesmo. Recria e engorda a pasto com projetos, planilhas. Essas mentorias foram feitas ao vivo. Eu gravei para você poder ter acesso. E está com 50% de desconto. Mentoria, recria e engorda de bovino de corte. Você não pode perder. Está esperando o quê? A vaca e pubrejo? Vários produtores rurais que não sabiam nada sobre recria e engorda. Outros produtores que já tinham fazenda há muito tempo fizeram essa mentoria e mudaram de vida. Uma aula, muitos relatos, uma aula, já pagou a mentoria. É só entrar aqui e clicar aqui em cima que você vai lá para a página. Na página tem vários depoimentos. Aquilo ali é apenas um, um pequeno. São só uma amostra dos vários depoimentos de vários produtores que fizeram as mentorias. Então, clica aqui e confere. Vai sem compromisso. clica na página lá, no link na descrição do vídeo. Vai lá, olha sem compromisso. Tá bom? Mentoria, tudo sobre pastagem. Com 60% de desconto. Essa aqui é obrigatória, tá? Você mexe com gado de cria, é obrigatório você fazer a mentoria gado de cria e a mentoria tudo sobre pastagem. É obrigatório. É obrigatório para você ganhar dinheiro com gado de cria. Eu tenho a solução para você, você não quer. É lógico que você quer. Mentoria, tudo sobre pastagem. Aprenda a manejar suas pastagens de forma correta e aumente a sua lucratividade. Mentoria completa sobre formação e manejo de pastagem. Você vai aprender tudo sobre pastagem, mas é tudo. Espécies forrageiras, qual o capim plantar na fazenda, formação de pastagem, manejo de pastagem, pastejo rotacionado, controle de planta invasora, controle de planta daninha, controle de praga de pastagem. Uma série. Planejamento nutricional, tudo. Mentoria, confinamento de bovinho de corte. Você está esperando o que para fazer essa mentoria? Você mexe com confinamento de bovinho de corte e não fez a mentoria de bovinho de corte? Mentoria, confinamento de bovinho de corte? Não, tem que fazer. Mentoria completa sobre confinamento de bovinho de corte. Não perca a oportunidade. Você vai aprender tudo sobre confinamento de bovinho de corte. Tudo, 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 eu te garanto, tudo. Vários produtores fizeram mentoria de confinamento de bovinho de corte. Resultados sensacionais. Curso Gade Cria, um curso mais básico para você fazer junto com a mentoria Gade Cria. 30% de desconto. Um curso muito bom. Curso de Gade Cria muito bom. Entre o curso Gade Cria e a mentoria, faça a mentoria ou faça os dois. Esse aqui, curso como avaliar bovinho de corte para compra e seleção, está de brincadeira. É um curso barato, rápido e vai treinar seu olho para chegar em um curral e comprar uma bezerrada cabeceira, uma vacada cabeceira, comprar um reprodutor, comprar uma anuvilhada. Está esperando o quê? Você quer chegar em um curral e bater o olho, identificar animais mais produtivos, mais precoces, animais que vão ganhar mais peso, animais que serão mais rentáveis, com maior rendimento de carcaça, com maior acabamento de carcaça. É possível você identificar isso treinando seu olho. Curso como avaliar bovinho de corte para compra e seleção. Treina o seu olho para comprar uma vacada boa, uma bezerrada boa, uma tourama boa. Treina seu olho para comprar sempre uma boiada que vai engordar mais, que vai render mais no gancho, vai render mais lá no frigorífico. Curso como avaliar bovinho de corte para compra e seleção. Aprenda a avaliar quais animais são mais produtivos. curso barato e rápido que vai treinar seu olho para comprar qualquer animal. Vaca, bezerro, bezerrada cabeceira, vacada cabeceira, nuvilhada, nuvilhos, bojim, gorda, reprodutor. Clica aqui, é um curso barato, rápido, você faz rapidinho. Esse aqui, pessoal, é simplesmente um curso sensacional. É o curso de manejo sanitário de bovinos, onde você vai aprender tudo sobre manejo sanitário de bovinos de corte e leite. As principais doenças, como fazer o manejo de gado de cria, recria e engorda, como implementar um calendário sanitário para gado de corte e gado de leite. Principais doenças de gado de corte e gado de leite. Curso de primeiros socorros em bovinos, curso de contenção em bovinos, curso de vias de aplicação de medicamentos, você treinar a sua pia usada, como implementar um calendário sanitário, controle de verminose, principais vermífugos, como montar uma farmácia na fazenda, controle de moscas, carrapatos. Está de brincadeira, né? Curso completo, um curso barato também para você ganhar dinheiro com gado de corte e gado de leite. Curso manejo sanitário de bovinos. É obrigatório você fazer isso. Fez a mentoria de gado de cria? Faz o curso de manejo sanitário. Obrigatório, você mexe com gado de cria? Faz o curso mentoria de gado de cria, mentoria pastagem, curso manejo sanitário e o curso de avaliação de julgamento, como avaliar bovinos de corte. Obrigatório. Mexe com recria e engorda? É obrigatório fazer a mentoria recria e engorda, curso de manejo sanitário e curso de avaliação. E o curso de pastagem, mentoria de pastagem. mexe com confinamento, é obrigatório fazer o curso de confinamento, mentoria de confinamento e manejo sanitário. Então, eu tenho soluções. Esse curso aqui, pessoal, eu recomendo que você faça sempre. é o curso Nelore, cria, recria e engorda. Esse curso nunca vai substituir a mentoria de gado de cria, nem a de recria, nem a de pastagem. É um curso básico para você iniciar nos meus cursos aí. É o curso Nelore, cria, recria e engorda, um curso sensacional. Aprenda a manejar e fazer cria, recria e engorda da raça mais criada e selecionada no Brasil. Raça Nelore. É um curso barato, é um curso para você fazer junto com a mentoria de gado de cria, para complementar a mentoria de gado de cria, para complementar a recria e engorda. É um curso barato, vale a pena. Todos os meus cursos e mentorias com acesso vitalício, entendeu? Não é acesso a um ano, não. É acesso vitalício. É acesso vitalício. Curso Nelore, cria, recria e engorda, acesso vitalício. Aprenda a manejar, fazer cria, recria e engorda da raça mais criada e selecionada no Brasil. Curso Planejamento Nutricional de Bovinos de Corte, um verdadeiro passo a passo de como fazer um planejamento nutricional de bovinos de corte. É um curso também obrigatório para você fazer junto com as mentorias. Formulação de bovinos, formulação de ração para bovinos de corte confinado. É um curso indicado para você fazer junto com a mentoria de confinamento. Curso Suplementação de Bovinos de Corte é um curso indicado para você fazer também. Vai ensinar tudo sobre suplementação. Faça as mentorias e faça os cursos também. vai complementar. Um curso muito bom, um excelente. Aqui você vai aprender tudo sobre suplementação de bovinos de corte. Esse aqui é fundamental. O curso Raças e Cruzamentos em Gado de Corte é um curso excelente com 78 aulas. Você vai aprender todos os segredos das principais raças criadas no Brasil e os cruzamentos, seleção de bovinos, cruzamento de bovinos, melhoramento genético de bovinos. É fundamental esse curso para você também. Produtor de Gado de Leite também está bem engarnecido aqui. Produtor de Gado de Leite tem esse curso como avaliar vacas leiteiras para compra e seleção. Um curso que você vai aprender sobre raças e cruzamentos em Gado de Leite. Um curso que você vai aprender a avaliar uma boa vaca leiteira, comprar uma boa vaca leiteira, comprar um bom reprodutor leiteiro. É um curso sensacional, obrigatório para quem quer trabalhar com Gado de Leite. Curso como avaliar vacas leiteiras para compra e seleção. Curso Projeto Gado de Leite também é um curso fundamental para você que quer trabalhar com Gado de Leite, fazer o seu projeto de Gado de Leite. É um curso 4 em 1. Tem o curso Como Produzir Leite a Pasto, Como Produzir Leite em 1 hectare, Manual do Produtor de Leite completo em PDF. É um curso imperdível. Vem com livro Manual do Produtor de Leite de minha autoria completo em PDF. Não pode ficar de fora desse curso, não. Além dos projetos de Gado de Leite, você vai aprender Produzir Leite 100% a Pasto, Produzir Leite em 1 hectare de Pasto, Pastejo Você vai aprender Pastejo Rotacionado, Planilhas, Projetos. Ainda vem com o Manual do Produtor de Leite completo. Não pode perder, né? Para finalizar, o curso de Formulação de Ração para Vacas Leiteiras, um curso completo sobre Formulação de Ração para Vacas Leiteiras. Vem até com Formulação de Proteinado. Não pode ficar de fora também desse curso. Quem é seu professor? Sou eu, o professor João Gonçalves Neto, zootequinista, mestre em zootecnia, doutor em zootecnia, doutor em produção de ruminantes, especialista em pecuária lucrativa, produtor rural, mais de 20 anos de experiência, ensino, pesquisa e extensão, dono do canal Portal da Pecuária, que tem como missão o objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Minha missão pessoal é ser solução e trazer soluções práticas e aplicáveis para o produtor rural. vai na descrição do vídeo, meu amigo, porque eu não vendo nada, eu trago soluções para você. Eu quero melhorar o seu padrão de vida, o seu patamar para que você possa ganhar dinheiro com gado de cria. Recria, engorda e aprender tudo sobre pecuária de corte e leite. Vamos voltar para a nossa aula? Vamos voltar para a nossa aula que aqui é trabalho. Aqui é trabalho. Tá bom? Aqui é trabalho, amigão. Aqui, aula gratuita, sem anúncio, para você não precisar ficar pulando anúncio. Aula gratuita, sem anúncio. Essa aula faz parte da mentoria tudo sobre pastagem. Vamos lá. Para você que saiu, já volta. É duas horas de aula. Para você que saiu, já volta. Vamos lá. Braquiária brisanta. Ei, braquiarão. Braquiária brisanta, cultivar. Marandu. Beleza, hein? Cultivar de braquiária proveniente do Zimbábue, África. A grande maioria das gramíneas que foram introduzidas no Brasil vem da África, né? Da África, celeiro de grandes herbívoros e aí tinha muito capim. E a braquiária é lógico, o Brasil, ele foi atrás dessas gramíneas lá na África e trouxe várias gramíneas. As mais adaptadas foram desenvolvidas, melhoradas. É o caso da braquiária brisanta, cultivar marandu, origem África. É o capim mais plantado no Brasil. É o famoso braquiarão, né? Capim mais plantado no Brasil, cerca de 50 a 60% das pastagens do Brasil são formadas com braquiarão, braquiária brisanta, cultivar marandu. É conhecida como brisantão, braquiarão, é conhecida como marandu. Esse nome, braquiária brisanta, cultivar marandu, marandu significa novidade na língua guarani. Ela foi uma braquiária lançada pela Embrapa em 1984 para suprir aquele problema da braquiária decúmbis. A braquiária brisanta, cultivar marandu, acabou substituindo a braquiária decúmbis pelo aquele simples fato da braquiária decúmbis ser altamente susceptível a cigarrinha de pastagem. Então, o braquiarão veio como uma solução para a pecuária para substituir a braquiária decúmbis que é altamente susceptível a cigarrinha. Então, o nome marandu significa novidade, vem outra braquiária aí, uma novidade, lançada pela Embrapa H de Corte em 1984. Um abraço para a Embrapa H de Corte, sou fã de carteirinha de todos os profissionais e que muito contribuíram para o desenvolvimento da pecuária nacional. todo o meu respeito, minha admiração à Embrapa H de Corte, que lançou essa gramínea e que foi a salvação da lavoura para o produtor rural. O produtor de bovinho de corte é braquiária e zebu. A salvação da pecuária foi braquiária e zebuíno. Braquiária e nelore, braquiária e outras asas zebuínas como outras asas zebuínas como Guzerá, Tabapuã e do Brasil. Então, a salvação da lavoura para a pecuária de corte na década de 80 foi o braquiarão. Por quê? A outra braquiária, a braquiária de cumbis, estava sendo atacada constantemente pela cigarrinha de pastagem e não tinha opção. Não tinha opção. E aí, com o lançamento do braquiarão, do marandu, do brisantão, você tinha mais uma opção para plantar e uma gramínea resistente à cigarrinha de pastagem. Então, olha só, estimativa da participação das espécies e cultivares de forrageira tropical na comercialização de semente no Brasil. É um dado um pouquinho antigo, 2001, mas olha só, braquiária brisanta cultivar marandu, 70% da venda de semente no Brasil. A braquiária de cumbis, 7%. Braquiária omidícula, 6%, braquiária rosiziense, 4%, os pânicos entrando com 10%, o andropó com 2%. Então, 70% da venda de sementes braquiária brisanta cultivar marandu. Agora, com o lançamento de outras gramíneas, outros cultivares, não sei como é que está, mas é uma gramínea que predomina nas pastagens brasileiras, o braquiarão. Ainda vende muita semente. Eu costumo dizer que braquiarão não tem erro. Solo bem drenado braquiarão. Solo bem drenado braquiarão. Não tem erro, o braquiarão é excelente. Fácil de encontrar semente, semente mais barata e muito bom. É lógico que foram desenvolvidas outras gramíneas, gramíneas muito boas, tem as braquiárias híbridas, muito boas, mafum, mulato, mas o braquiarão continua tendo o seu espaço. Quais são as vantagens do braquiarão? Lembrando que essa aula é uma aula gratuita e está disponível na mentoria Tudo Sobre Pastagem, a aula completa, sem anúncio, sem propaganda. Se você quiser participar da mentoria Tudo Sobre Pastagem, vai na descrição do vídeo e clica no link. Mentoria Tudo Sobre Pastagem, assim como outras mentorias, com 50% de desconto, mas corre, que é por tempo limitado. É só ir na descrição do vídeo, tá bom? Eu trago soluções para você, para você aumentar a produção. Vantagem da braquiária brisanta em relação à braquiária decumbis. Vamos lá. Quais são as vantagens? Alta produção de matéria seca produz mais matéria seca do que a braquiária decumbis. Não causa fotossensibilização, que é, que era o principal problema, que era o principal problema, um dos principais problemas da braquiária, é da braquiarinha, braquiária decumbis. Então, a braquiária brisanta, ela tem uma alta produção de matéria seca, produz mais matéria seca do que a braquiária decumbis. Também já exige solos de média fertilidade. Não causa fotossensibilização em bezerros. Pode ser consumido por equínos e é resistente à cigarrinha típica de pastagem. Então, é uma beleza, né? Veio para resolver todos os problemas da braquiária decumbis. A braquiária decumbis tem uma baixa resistência à cigarrinha. A braquiária marandu é resistente à cigarrinha. A braquiária decumbis não é consumida por equínos. Onde você tem criação de bovino, tem que ter a tropa, tem que ter equino. Então, já resolve o problema. A braquiária marandu, o brisantão, é consumido por equínos. Há uma alta produção de matéria seca e não causa fotossensibilização em bezerros. Resolveram todos os problemas da braquiária decumbis. Maior produção de matéria seca, não causa fotossensibilização em bezerros, pode ser consumido por equínos e é resistente às cigarrinhas típicas de pastagem. Já é uma gramínea adaptada a solos de média a alta fertilidade. Então, você já vai ter que trabalhar essa questão da fertilidade do solo. O grande diferencial é que essa cultivar apresenta um elevado potencial de produção de forragem e é resistente às principais espécies de cigarrinhas típicas de pastagem. Ela pode ser utilizada sob lotação rotacionada ou pastejo contínuo. Também, eu posso utilizar o marandu sobre as duas lotações, rotacionada ou contínua. O ganho médio diário do braquearão varia de 600 a 850 gramas por animal dia. Isso no período chuvoso. E de 100 a 400 gramas no período seco, é lógico, com suplementação. Então, o maranduzão, ele vai dar, esse braquearão, já vai proporcionar um ganho de peso maior pela sua maior disponibilidade de forragem, valor nutricional, teor de proteína, digestibilidade, palatabilidade, aceitabilidade, já vai proporcionar um ganho de peso superior à braqueária de cumbis, chegando até 850 gramas por animal dia. Na época das águas, é lógico, depende muito também do manejo e adubação dessas pastagens, além da fertilidade do solo e da precipitação. Na época seca do ano, 100 a 400 gramas por dia no período seco, depende também da qualidade desse pasto vedado e do nível de suplementação. Ok? A taxa de lotação varia em função da adubação, podendo alcançar até 6 o A por entrar nas águas. Então, já é uma gramínea que responde melhor à adubação. Já posso colocar aí uns 100 kg de nitrogênio, um pouquinho mais de fósforo, já posso fazer uma adubação um pouquinho mais pesada do que se comparado com a braquera de cumbis. Mesmo assim, eu não posso adubar ela no mesmo nível que o adubo um pânico. Ela tem uma resposta menor em relação aos pânicos em termos de produção de matéria seca. Ok? Mas, eu já posso apertar um pouquinho mais a mão no adubo em relação à braquera de cumbis. Então, a taxa de lotação varia em função da adubação utilizada, podendo alcançar até 6 uá por hectare. A depender, é lógico, da adubação do manejo. Em gado de leite, eu observo uma taxa de lotação de 6 vacas por hectare nas águas, com produção média de 12 litros vaca a dia com 2 kg de ração. Então, gado de leite, também você consegue colocar nas águas, 6 vacas por hectare, é lógico, tem que adubar, produção 12 litros vaca a dia com 2 kg de ração. É uma planta cespitosa, ou seja, uma planta que tem um crescimento cespitoso, formando tolceiras. Ou seja, o que é uma planta cespitosa? É uma planta que tem um crescimento entolceirado e o caule cresce perpendicular ao solo. Então, apesar de ter um crescimento em formato de tolceira, ela vai acamando, ela vai crescendo, os caules crescem perpendicular ao solo. Ela fecha bem o solo também e cobre bem o solo também. É uma gramínea que responde bem à adubação, já falei isso aqui, responde melhor do que a brachéria decúmbis e é inferior à resposta em relação aos pânicos, ou seja, eu posso apertar mais a mão nos pânicos. Uma prestação mínima de 800 milímetros ano, ou seja, ela aguenta cinco, seis meses de período seco. Não é uma gramínea para a região semiárida. Ela adapta bem a solos com textura média ou solos arenosos, não tolera solos muito argilosos, então não é uma gramínea para solo argiloso. Ela gosta de um solo, um solo médio, um solo arena argiloso. Solo muito arenoso ou muito argiloso também não vai bem. Aqui é a famosa escada da ilusão que o nosso amigo Moacicorce, o grande mestre Moacicorce, já idealizava na década de 84, quando o braquearão foi lançado. Então, a escada da ilusão é o seguinte, você começa aqui com capim de alta produção, mas com alta exigência e infertilidade do solo, mas você não aduba, não faz nada, o capim vai caindo de produção até chegar aqui num capim de baixa produção. A escada da ilusão reflete o quê? Se você não adubar as suas pastagens, aquela gramínea de alta exigência e infertilidade do solo não vai produzir. Você vai ser forçado a trocar de uma espécie forrageira. Por exemplo, você plantou, por exemplo, aqui um mombassa. Você plantou um mombassa. Você pega um mombassa, é uma gramínea de alta exigência e infertilidade do solo. Se você não adubar, não repor os nutrientes do solo que foram retirados pela planta e pelo gado, porque a planta tira os nutrientes do solo para fazer o crescimento e o gado come o capim. O gado comendo o capim, ele ingeriu os nutrientes do capim e formou a carne, formou o músculo. O gado, quando é abatido, aqueles nutrientes do solo que foram tirados pela planta vão lá para a carcaça. Então, lote após lote de boi, lote após lote de bezerro, vai enfraquecendo o solo, porque vai tirando os nutrientes do solo. A planta forrageira, o capim, tira os nutrientes do solo, absorve-o via raízes, as plantas absorvem os minerais, fósforo, forma a planta, o gado come o capim, forma a carcaça e vai ser abatido e vai ser consumido. Se você não repor os nutrientes que foram tirados pela planta, pelo gado, o pasto vai enfraquecendo. O pasto vai enfraquecendo, essa gramínea de alta exigência em fertilidade do solo já não produz mais, porque ela precisa de nutrientes. Ela é alta, tem uma alta exigência em fertilidade do solo. É o caso dos pânicos, é o caso do Bombassa, do Tanzânia, do Quênia, do MG12 Paredão, é o caso dos pânicos. E aí você, esse pânico não produz mais porque o solo já está com baixa fertilidade, você muda, você muda para um braquearão. Olha lá, o braquearão, ele é menos exigente em fertilidade do solo do que os pânicos. Mas nem por isso, você vai adubar também o braquearão. Se você não adubar o braquearão, a dose é menor, o nível é menor, mas tem que adubar com nitrogênio, fósforo de potássio, micronutriente, fazer calagem, adubação, mentoria, tudo sobre pastagem, você vai aprender tudo sobre adubação, manejo, formação de pastagens. Link na descrição do vídeo. Tudo sobre pastagem. E aí você passa para o braquearão, que é a gramínea que nós estamos falando agora. Você passa para o braquearão. O braquearão, ele tem uma média exigência em fertilidade do solo. Vai caindo a fertilidade do solo. Eu passei para o braquearão. Se você não adubar, se você não repor, o braquearão também não vai produzir, porque ele não tolera, ele exige solos de média fertilidade. E aí o braquearão vai tirando os nutrientes do solo, o gado vai comendo o braquearão, vai tirando, o solo vai caindo a fertilidade, porque não vai repondo, você não vai adubando, e aí o braquearão não produz mais. Você vai ter que substituir o braquearão para uma decúmbis, porque é decúmbis ou para uma cetária, porque a decúmbis e cetária apresentam uma baixa exigência em fertilidade do solo. E aí o solo vai esgotando, 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 você tem que trocar a decúmbis pelo andropógo, porque é menos exigente em fertilidade do solo ainda. O andropógo é para solo ruim, solo cascalhento, solo com pouco fósforo, solo ácido, mas produz pouco também. E aí vai chegar o momento que o solo está tão degradado, o solo está tão fraco já, que só vai aqui braquearomidícola, batatais, gordura e estilosantes, que produzem menos matéria seca. Então, você saiu de um pânico, onde você colocava 5, 6 ua por hectare, para um braquearomidícola, onde você coloca 1 ua por hectare. Essa é a escada da ilusão. Então, se você está plantando um braquearão, saiba que ele tem uma exigência, ele exige solos de média fertilidade. Você vai ter que fazer uma reposição de adubo, senão o solo vai esgotando, 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 você vai ter que trocar de espécie forrageira. E aí, você vai trocando, 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 até chegar no limite, que nem a braquearomidícola aguenta. Ou que só a braquearomidícola aguenta. A gente sabe que a braquearomidícola produz menos matéria seca. Você pega um mombar, você pega um braquearão, chega a produzir 22 toneladas de matéria seca pro hectareano. Você pega um braquearomidícola nessas condições, ele produz sete. Entendeu? Então, de 22 toneladas de matéria seca pro hectareano com braquearão produz adubado, cai para sete toneladas que o midícola produz num pasto degradado, um solo de baixa fertilidade. Ela fecha bem o solo, cobre bem o solo, mas não produz a mesma massa que o braquearão produz. Então, muito cuidado nessa questão de fertilidade do solo, tá? Muito cuidado. Então, o ideal para o braquear e a brisanta, lembrando mais uma vez que se você, essa aula é uma aula gratuita e faz parte da mentoria Tudo Sobre Pastagens, Pastagens, é só você ir na descrição do vídeo e clicar lá que você vai ter um link que vai direcionar você para a página de soluções para a pecuária. Vai na descrição do vídeo e clica lá para fazer a mentoria Tudo Sobre Pastagens e outras mentorias. Descrição do vídeo, embaixo do vídeo lá tem uma descrição, clica lá e cai na página, você vai ser direcionado para todos os meus cursos e mentorias. Essa é uma aula gratuita e faz parte da mentoria Tudo Sobre Pastagens para fazer descrição do vídeo. Braqueária brisanta cultivar marandu é ideal para quê? Para solos planos ou levemente ondulados porque tem um hábito de crescimento mais respitoso, mais entolcerado, não protege o solo, solos muito morrados como a braqueária decumbis protege. Ele tem um nível de proteção intermediária. Serve para solos planos, levemente ondulados ou até um pouco mais ondulados porque fecha bem o solo, cobre bem o solo. Tem uma boa tolerância ao fogo e à seca. Tem uma boa tolerância ao fogo e à seca. Então, é uma gramínea que também existe bem, apesar de não ser indicado para o semiárido. Tem uma baixa tolerância a solos úmidos, solos mal drenados, a famosa morte do braquearão. A morte do braquearão ocorre quando você planta o braquearão em solos mal drenados, solos que encharcam, solos sujeitos ao encharcamento, solos úmidos. E aí o braquearão não aguenta solos úmidos. O braquearão precisa de solos bem drenados. Então, se eu planto o braquearão em solos úmidos mal drenados, eu vou ter a morte súbita do braquearão. Porque o braquearão não tolera solos encharcados, não tolera solos mal drenados, não tolera solos úmidos. Ele vai morrer. Áreas encharcadas. Esse capim vai ser atacado por fungos e morre. é um capim também que não tolera geadas. Então, braquearão é para solo bem drenado. Solo bem drenado. A morte súbita do braquearão. O que é isso, pessoal? Morte súbita do braquearão. Na década de 90, começou os pastos de braquearão começaram a morrer na região do Acre, no estado do Acre. na década de 90, o Acre chove muito, tem muita região mal drenada, solos mal drenados e tinha muito braquearão. Na década de 90, começa a morrer braquearão nesse estado do Acre que tem solos mal drenados. Também começa a morrer braquearão nos solos do Mato Grosso, estado do Mato Grosso e demais regiões. E aí, essa morte súbita começou a ser identificado em solos mal drenados, ocorria em solos mal drenados. Ela começa a ocorrer em reboleiras, ou seja, partes do pasto em reboleiras. Então, você vai vendo regiões no pasto onde o pasto ia morrendo, o capim ia morrendo. E essa morte ocorria no início das águas, com encharcamento do solo, em solos mal drenados. Então, começou a observar que essa morte súbita do braquearão ocorria em solos mal drenados devido ao acúmulo de água que afeta as raízes da planta e essa planta fica mais susceptível ao ataque de fungos. Esses fungos atacando a planta deixa a planta amarela inicialmente e depois ocorre a morte da planta. Então, a morte súbita do braquearão ocorreu em solos mal drenados onde o excesso de água afeta as raízes deixando a planta mais susceptível ao ataque de fungos. Esse ataque de fungos causa a morte do braquearão. Então, o braquearão não é indicado para solos mal drenados. Já ocorreu, já foi identificada essa morte súbita do braquearão em solos mal drenados não é indicado o braquearão para solos mal drenados. Então, se você vai formar um pasto braquearão solo bem drenado, solo seco. Olha aí a morte súbita do braquearão. Ocorre em reboleiras onde tem acúmulo de água e aí vai ocorrendo em reboleiras essas partes do pasto aqui. Olha aí em reboleiras onde o solo encharca e aí ele vai morrendo o acúmulo de água na raiz os fungos entram causam a morte desse braquearão. Então, você tem que substituir por uma gramínea que seja resistente a esse encharcamento como a braquearomidícula por exemplo. Olha aí a morte súbita do braquearão ele embaixo d'água em solos mal drenados essa água afeta as raízes facilitando o ataque de fungos e aí depois a morte do capinha. Então, a solução é substituir a braqueária substituir o braquearão onde ocorreu essa morte súbita e aí você pode plantar se não for áreas muito sujeitas a encharcamento você pode plantar mombassa, tanzânia, xaraés, maçai, estrela e umidícula. Você pode plantar o tangola em consórcio com amendoim e forrageiro. Se for áreas que ficam mais de 30 dias embaixo d'água é braqueário ou umidícula ou tangola. Então, áreas com menos de 30 dias embaixo d'água pode plantar mombassa, tanzânia, xaraés, maçai, grama estrela, umidícula ou tangola. Mais de 30 dias embaixo d'água aí você vai plantar você vai plantar o midícula, você vai plantar o tangola em consórcio com amendoim e forrageiro. É um capim que tem uma boa resposta à adubação, uma boa resposta à adubação nitrogenada, solo corrigido. Então, responde bem a calagem, responde bem à adubação nitrogenada, fosfatada, adubação nitrogenada, fosfatada, hipotáxica. É um capim que vai responder bem à adubação. Olha só, você pega o braquiária decumbis, ele tem uma baixa exigência em fertilidade do solo. A braquiária omidícula também tem uma baixa exigência em fertilidade do solo. A braquiária brisanta já tem uma média exigência em fertilidade do solo, assim como a braquiária MG5, que é de média alta. Então, aqui você já pode adubar um pouquinho mais, a braquiária já pode ter uma lotação maior. Então, quando você pega a braquiária marandu, já pode apertar um pouquinho mais na adubação, jogando aí 150 kg de N por hectare ano, e aí você consegue ter uma lotação até 6 UA por hectare. Até 6 UA por hectare. De 2 a 3 UA por hectare, chegando até 6 UA por hectare. É uma gramínea que pode ser feita o consórcio com estilosantes e com outras leguminosas. O hábito de crescimento cespitoso facilita o consórcio com leguminosas, especialmente os estilosantes. É uma gramínea que tem um efeito de alelopatia. O que é esse efeito de alelopatia? A alelopatia é um efeito que a planta, a própria planta, o próprio braquiarão, ele vai produzir uma substância que é tóxica para as plantas invasoras, para as plantas daninhas. Então, alelopatia é o quê? É a produção de substâncias que, quando liberadas no ambiente, afetam o crescimento de outras plantas. Então, ela inibe o crescimento de plantas invasoras devido a essa alelopatia. Então, um pasto bem formado de braquiarão vai ter uma menor infestação de invasoras devido a esse efeito alelopático. Não é atacada por formigas cortadeiras, saúvas e quenquens. Em regiões com problema de formiga cortadeira, o marandu é uma excelente opção para o plantio. Mais uma vantagem aí. Não é atacada por formigas cortadeiras, saúvas e quenquens. Nessas regiões com ataques de formiga, o marandu é uma boa opção de plantio. As formigas cortadeiras pertencem a dois gêneros. São formigas cultivadoras de fungos. A do gênero ata são conhecidas como saúvas e a do gênero acromixes são conhecidas como quenquens. Só para refletir a ilustração. É também resistente a cigarrinhas típicas de pastagem, cigarrinhas húlia, deóis. Ela só não é resistente a cigarrinha típica da cana, cigarrinha marranarva, cigarrinha vermelha. Se as cigarrinhas da cana estiverem atacando o braquearão, a opção seria braqueárias híbridas, como a hipiporã. É resistente a cigarrinhas típicas de pastagem, como a zúlia e como a deóis. Então, tem uma boa resistência a pragas e doenças. E essa resistência se deve à densa pilosidade da bainha das folhas. Essas plantas, o braquearão, ela tem uma pilosidade, uns pelinhos aqui que envolvem as folhas e os caules. Isso forma uma barreira física contra o ataque de cigarrinhas. É o mesmo efeito que ocorre no andropogo. O andropogo também é resistente à cigarrinha de pastagem. Então, essa densa pilosidade nos caules fica sendo uma barreira física contra o ataque de cigarrinhas. A mesma coisa que ocorre no andropogo que tem essa barreira física. Então, essa resistência do braquearão à cigarrinha de pastagem se deve a essa densa pilosidade. Estabelecimento, a formação do braquearão pode ser feita por sementes. Então, a formação do braquearão pode ser feita por sementes. Lembrando, mais uma vez, essa aula é uma aula gratuita que faz parte da mentoria Tudo Sobre Pastagem. Se você quiser fazer a mentoria Tudo Sobre Pastagem é só ir na descrição do vídeo que lá tem um link com todos os meus cursos e mentorias que está com 50% de desconto. Vai na descrição do vídeo e faz a mentoria de gade cria, a mentoria recria engorda, a mentoria de pastagem, a mentoria de confinamento. Todos os meus cursos estão na descrição do vídeo não percam a oportunidade. Custo de gade corte e gade leite. Então, a formação pode ser feita por sementes e essa semeadura deve ser realizada no início do período chuvoso. Sempre, como toda. A semente deve ser incorporada de 2 a 3 centímetros de profundidade. Após a semeadura, você vai incorporar com a grade niveladora ou usando um rolo compactador. Na aula de formação de pastagem, eu explico passo a passo como formar um bom pasto. O primeiro pastoreio pode ser feito aos 70, 90 dias com gado leve. Então, só para despontar, para causar um perfilhamento. Você formou o primeiro pastejo vai ser aos 70, 90 dias com gado leve para despontar e causar um perfilhamento. Geralmente, você vai entrar com os animais no primeiro pastejo com capinha de 30, 40 centímetros de altura e sair com a altura de 25 centímetros. Esse primeiro pastejo tem função de estimular a produção de perfilhos e reduzir a competição entre plantas. Você vai fazer só um desponte. Então, você coloca uma alta carga animal com curto período de tempo, animais leves, para fazer um desponte, fazer um perfilhamento, reduzir a competição por luz e ter um pasto mais uniforme. se você esperar seis meses para sementear, você não precisa mais, pessoal. Isso era antigamente, quando a semente era de baixa qualidade, tinha que esperar seis meses para sementear, para formar um banco de semente. Hoje, com sementes de boa qualidade, você tem uma boa formação de pastagem e não precisa esperar mais seis meses para fazer o primeiro pastejo. Pode ser feito o primeiro pastejo com 70, 90 dias, sempre com gado leve, com alta carga animal para despontar e fazer o perfilhamento reduzindo essa competição por luz e fazer um IT também. Você faz um desponte para estimular o perfilhamento e cobrir melhor o solo. Em relação à altura de entrada, altura de saída, altura de entrada pode entrar com 30 centímetros, sair com 15, já falei que a altura de entrada sempre tem a ver com o que? O máximo valor nutricional, então entrando com 30 centímetros o capim vai estar com mais folha, com menos talo, com menos folha morta, menos folha senescente, menos palha e sair com 15 centímetros a altura de saída é para ter folha remanescente e isso vai facilitar a rebrota. Então você nunca pode rapar um pasto, já falei isso na aula anterior. A altura de entrada, respeitar a altura de entrada, respeitar a altura de saída é o princípio básico do pastejo rotacionado. E o período de descanso vale de 30 a 35 dias, depende também do manejo que você vai fazer. Na mentoria tudo sobre pastagem, você vai aprender a implementar um pastejo rotacionado. Vamos lá, braquiária brisanta, aqui tem um cálculo de número de piquetes, mas na mentoria eu tenho certeza que você vai fazer a mentoria tudo sobre pastagem, assim como eu tenho certeza que você vai fazer a mentoria gai de cria, recria, engorda e confinamento, e os meus cursos de gai de leite, gai de corte. Então, lá na mentoria você vai aprender passo a passo como calcular o número de piquetes. No pastejo contínuo você vai manter o pasto a 30 a 35 centímetros de altura, ajustando sempre a carga animal. Então, vai fazer um ajuste da carga animal conforme a altura do pasto. Passou de 30, aumenta a carga animal. Baixa de 30, diminui a carga animal. Tá? Na mentoria também você tem tudo sobre isso. olha aqui, aqui é um pasto rapado, ó. No pastejo contínuo, esse pasto rapado aqui significa o quê? Você tem que reduzir a carga animal em 40%. Então, você tem 100 cabeças nesse pasto, vai tirar 40. Aqui é o ponto de ajuste de carga. Capim está com altura de 15 a 25. Reduzir a carga em 25%. E aqui é o ponto do pastejo. Essa é a altura que o capim deve ficar no pastejo contínuo. Pasto de braquearão, altura de 25 a 35 centímetros. na altura do jarrete. Aí você pode manter a carga que a carga está ajustada. Mas eu sei que você... Aqui eu passo passando, né? Score 4. Passo passando. Eu sei que você quer aprender muito mais sobre pastagens. Eu sei que você quer aprender muito mais sobre cria, recria, engorda, confinamento. Você quer aprender muito mais. Então, vai na descrição do vídeo agora e clica lá no link e tem acesso a todas as minhas soluções para pecuária de corte e leite. Mentoria de gade e cria, recria, engorda, confinamento. Você vai aprender isso e muito mais. Essa aula faz parte da mentoria tudo sobre pastagem. É uma aula gratuita para você. Você tem uma amostra aqui de como que é as mentorias. as aulas foram feitas ao vivo e estão gravadas para você. Todas as mentorias, cria, recria, engorda, pastagem, confinamento, tudo está lá. É só você acessar. São soluções para a pecuária. Vamos lá. Atributos positivos da braquiária, do braquiarão. Resistência à cigarrinha de pastagem, elevada à produção de matéria seca, alta qualidade de forragem, elevada à resposta à adubação, boa produção de sementes. Atributos positivos. Fácil formação, forma por semente, semente é fácil encontrar, preço bom, alta resposta à aplicação de fertilizantes, boa cobertura de solo, baixa infestação de invasoras, uma boa performance, boa produção, mesmo com sombra, boa qualidade forrageira, alta produção de sementes. Então, é indicado para a integração lavoura-pecuária-floresta, porque ela também vai bem no sombreamento. boa competição com invasoras, adequada para o pasto vedado, para a vedação de pastagem, não é atacada por formigas cortadeiras, tem uma formação rápida. Quais são os atributos negativos? Uma baixa adaptação a solos ácidos e de baixa fertilidade, baixa adaptação a solos mal drenados, e é susceptível a cigarrinha da cana, cigarrinha marranarva, cigarrinha grande, cigarrinha vermelha. Tem baixa adaptação a solos mal drenados, rebrota um pouco mais lenta, necessitando de adubação de reposição para persistência a longo prazo. Já falei aqui, é uma gramínea que exige solos de média fertilidade, você vai ter que dar uma adubadinha. É indicado para áreas com topografia plana, solos bem drenados, com boa fertilidade. Falei aqui, altura de entrada 25 a 35, altura de saída 10 a 15, período de descanso 30 a 42 dias, no passejo contínuo, mantendo a altura de 20 a 30 centímetros. A braquiária brisanta cultivar marandu, a braquiária brisanta tem várias cultivares, a braquiária brisanta marandu deu tanto certo, deu muito certo, que lançaram outros cultivares de braquiária brisanta, tem braquiária brisanta cultivar xaraes, braquiária brisanta MG5, MG4, tem várias braquiárias brisantas lançadas, paiaguais, piatã, e só para você saber, qual a diferença de cultivar, a grande diferença de cultivar para a variedade. Cultivar é quando a planta tem diferenças agronômicas. Então, quando eu falo braquiária brisanta cultivar marandu e braquiária brisanta cultivar MG5, cultivar xaraes, a diferença entre a braquiária brisanta cultivar marandu e xaraes são diferenças agronômicas, resistência seca, maior produção. Já quando eu tenho uma variedade diferente, aí são características botânicas, como cor da flor, forma de folhas, etc. Só para entender essa diferença entre cultivar e variedade. Então, cultivar é quando tem diferenças agronômicas, uma produção de matéria seca maior, uma resistência seca, cigarrinha de pastagem, tá bom? Só para informar você aqui. A braquiária brisanta tem várias cultivares, marandu, MG4, MG5, xaraes, toleto, que é a mesma coisa, piatã, paiaguais, MG3, brauna. Então, eu queria mostrar para vocês a diferença entre cultivar e variedade, ok? Não esqueça, pessoal, se você quiser ter acesso a todos os meus cursos, é só ir na descrição do vídeo. Clica lá na descrição do vídeo. Você vai cair bem nessa página aqui, ó. Vai na descrição do vídeo, você vai cair nessa página aqui, ó. Essa página aqui, soluções para pecuária, na descrição do vídeo, você vai cair nessa página, soluções para pecuária. Eu não vendo nada, eu tenho soluções para pecuária. Eu trago solução para você, produtor rural. Mentoria gado de cria, mentoria recria e engorda, mentoria pastagem, mentoria confinamento, curso gado de cria, curso como avaliar bovinos de corte para compra e seleção, curso manejo sanitário, curso Nelore, cria, recria e engorda, curso planejamento nutricional de bovinos de corte, curso formulação de ração para bovinos confinados, curso suplementação de bovinos de corte, curso raças e cruzamentos em bovinos de corte, curso como comprar e avaliar vacas leiteiras, curso projetos gado de leite, curso formulação de ração para vacas leiteiras. Não perca a oportunidade. O que eu trago é soluções para você, produtor rural. Não fique de fora. Vai na descrição do vídeo, clica lá no link, entra nessa página e faça a mentoria gado de cria. Se você é produtor de gado de cria, é obrigatório fazer a mentoria gado de cria. Se você mexe com recria e engorda, é obrigatório fazer a mentoria recria e engorda. Se você mexe com... Se você faz confinamento, é obrigatório fazer a mentoria de confinamento. Se você mexe com gado de cria, recria e engorda, é obrigatório fazer a mentoria gado de cria e a mentoria de pastagem. Faça os cursos, suplementação, planejamento, formulação de ração, gado de leite, projetos. Tem uma série de soluções para você. Faça a mentoria, faça os cursos, faça os dois, faça a mentoria de gado de cria, de pastagem. É tudo com acesso vitalício para sempre. Tudo com acesso vitalício que eu tenha soluções para a pecuária para você, produtor rural. Deus abençoe abundantemente a sua casa, o seu lar, a sua família, que você venha prosperar aqui na terra, que a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Vai na descrição do vídeo, clica lá e vem ganhar dinheiro com gado de corte, com gado de leite. Um abraço, fiquem com Deus! Fiquem com Deus!